Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar ao Sr. Ministro. Sr. Ministro, temos vindo aqui a denunciar uma série de bloqueios deste Governo da República em relação à Madeira. Hoje foi aqui bastante claro e bastante evidente mais um exemplo de um bloqueio à Madeira. Como foi aqui já dito, a RTP Madeira foi o único centro do país onde nenhuma das candidaturas de integração dos trabalhadores foi aceita. As candidaturas foram todas reprovadas e certamente, Sr. Ministro, esta será mais uma infeliz coincidência como outras que nós temos vindo aqui a denunciar em relação à Madeira que nunca se resolvem, vamos lá saber porquê. E Sr. Ministro, é pena toda esta situação porque esperávamos que o Sr. Ministro tivesse aqui hoje aproveitado a oportunidade para esclarecer quais as razões pelas quais todas estas candidaturas dos trabalhadores da RTP Madeira foram rejeitadas e porque nenhum destes trabalhadores foi integrado na RTP, mas a verdade é que o Sr. Ministro não esclareceu e continuamos a aguardar explicações. Continuamos a aguardar que o Governo e o Conselho da Administração expliquem quando e de que forma vai integrar os mais de 100 trabalhadores da RTP Madeira que estão nestas situações. E Sr. Ministro, infelizmente os factos estão à vista de todos, estamos verdadeiramente perante mais um inadmissível bloqueio à Madeira, não se consegue perceber porque mais uma vez a Madeira é a única zona do país que vê os seus pedidos de candidatura dos seus trabalhadores completamente rejeitados e portanto é mais uma estratégia como aquela que já temos vindo a denunciar noutros âmbitos.